Oi, eu sou o Lucas, essa é a décima aula do nosso curso de cutelaria e hoje nós vamos cortar e colar o cabo da nossa faca. Nós fizemos uma votação lá no nosso Instagram, daqui do canal, arroba canal oficinando, entre esses dois blocos, né? Entre um bloco lindíssimo da gavião de Gonçalo Alves e um outro bloco também da gavião híbrido, né? No caso de jacarandá violeta com uma resina avermelhada. E o vencedor dessa votação foi o bloco de Gonçalo Alves. Eu vou fazer esse vídeo utilizando, não vou utilizar a serra de fita nessa aula, a gente não vai trabalhar com a serra de fita, vou trabalhar com a serra manual, porque eu entendo que a serra de fita é uma máquina que a gente vai adquirir só bem mais pra frente, então vou ensinar vocês a trabalharem com a serra manual, ok? E uma dúvida que foi muito frequente lá no Instagram, é se esse bloco híbrido de resina é resistente. Bom, vou mostrar pra vocês, tirar essa dúvida agora. Vamos de novo? Bateu até no teto, hein? Tá aí a resistência, pessoal. Você vê que apesar dele ter ido muito alto, ele bateu, ó, preste atenção, ele bateu as quinas, ó, mas ele não trincou, não lascou nem nada, ele só manchou aqui um pouquinho, mas você pode ver que ele não saiu o pedaço, ó. Tá inteiro. Tá vendo? Então, ó, pra vocês terem uma ideia, a madeira marcou mais do que a resina. Então a qualidade, pessoal, a resistência vai de acordo com o seu fornecedor, com a qualidade do material do seu fornecedor. Por isso que eu indico a Gavião Madeiras, porque depois desse testezinho não preciso falar mais nada, né? Tá aqui, ó, tá intacto, ó, não lascou nem nada. E eu acho que foi no segundo arremesso, a madeira que marcou, ó, mas a resina que pegou aqui nos cantinhos não trincou nem nada, não quebrou, tá vendo? Então é sim um material resistente, galera. Daí, tendo respondido essa questão, gostaria de lembrar a todos que utilizem os equipamentos de proteção individual na oficina. Entrou na oficina, coloca a butina, tá? Coloca o óculos de segurança, protetor auricular, máscara, pra você não ter nenhum tipo de acidente, né? Melhor prevenir do que remediar. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link da Gavião Madeiras, ok? O contato, o WhatsApp, pra você entrar em contato lá, caso você queira adquirir algum bloco. Eles têm bloco híbrido, né? O Dianjus trabalha com bloco híbrido, bloco só de resina, diversas madeiras com preços excelentes, galera. E nem preciso falar com relação à qualidade do material, vocês já viram aqui agora, tá? Sempre trabalhei com a Gavião Madeiras, então super recomendo, além de serem parceiros do canal, foi o meu primeiro fornecedor de madeira e recomendo demais, os caras são bons, tá? Então, vem pra Gavião, ok? Tendo dito tudo isso, se você quer dar uma força pro nosso projeto, galera, nosso código PIX é canaloficinando.com Vai ajudar demais, tá na produção das próximas aulas. Esse curso, ele vai chegar a um fim, mas terminando esse curso, vai ter outros cursos, eu vou continuar com esse projeto aqui no canal, tá? Vai ter curso só de texturas e acabamentos, vai ter curso de fazer uma faca com materiais básicos, vai ter diversos cursos aqui no canal, dessa forma aqui pra vocês liberado, pra vocês assistirem. Mas tudo isso gera custos de produção e pra quem quiser dar uma força aí, é canaloficinando.com Já fiz um, acho que na última aula, teve um agradecimento aos camaradas que fizeram aí, alguns PIX, né? Vai ter logo mais, mais um vídeo de agradecimento aí, vai entrar em alguma, provavelmente na próxima aula. Sempre tem uns camaradas ajudando aí o nosso projeto, se você quer ajudar também, se sentir no coração, nosso código PIX é canaloficinando.com, beleza? E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque, como vocês já perceberam, vão ter vários cursos aqui, né? E as nossas aulas, elas são toda semana, beleza? Então, conto com vocês, bora pra aula. Bom, pessoal, o primeiro passo, então, é escolher o material que nós vamos trabalhar, no caso, essa madeira aqui, Gonçalo Alves, esse bloco bonitaço aqui, tá? Nós temos aqui nesse bloco, uma peculiaridade, que é um bloco com brancal, tá? Então, esse brancal, ela é uma parte mais macia da madeira, tá? Porém, é muito bonito. Então, eu gosto de utilizar aqui, parte do brancal, na hora que eu vou fazer o corte. Então, eu vou jogar esse desenho, e colocar esse brancal dentro da faca, tá? Está um bloco bem bonito mesmo, ele tem um nó aqui, ó, que está bem bonito. Então, eu vou jogar, colocar o nosso cabo da faca, pegando um pouco desse nó, pegando um pouco do brancal, né? Mas, antes disso, nós temos que acertar o esquadro, o paralelismo desse bloco todinho, né? Só pra ficar mais fácil ali, e vocês vão ver que é bem rápido na lixadeira. E um detalhe também, pessoal, que, às vezes, a gente não se atenta, é com relação à densidade da madeira que a gente vai usar, tá? Com relação ao projeto. Então, por exemplo, se a gente quer um cabo que seja um pouquinho mais pesado, a gente utiliza uma madeira mais densa, né? E isso, pessoal, varia muito de madeira pra madeira. Por exemplo, o bloco que a gente vai usar de Gonçalo Alves, ele é um bloco relativamente mais denso, tá? Ele é uma madeira mais densa. Mas, como o cabo ali, ele é mais... Eu vou fazer um cabo mais fino, com afinamento desse cabo também, que vocês vão ver mais pra frente, na usinagem. Eu optei por essa madeira aqui, tá? Mas, ó, como vocês podem ver, ó, pra vocês terem uma noção bem legal disso. Aqui eu tenho um cabo de cerejeira, um bloco de cerejeira. Ele é um bloco que tá até maior do que o bloco de Gonçalo Alves, tá vendo, ó? Ó lá, ó. Tá até maior. E vejam só a diferença no peso. Aqui o bloco de Gonçalo, ó, 225 gramas. Vejam só a diferença no peso do bloco de cerejeira. 50 gramas, galera, ó. 51 gramas, tá? A diferença é muito grande e isso dá uma diferença enorme no equilíbrio da peça. Então, é interessante você também sempre analisar diferentes materiais ali pra você ter um equilíbrio legal na peça, tá? Você pensar também no peso desse bloco relacionado ao equilíbrio da faca que você tá fazendo. Bom, pessoal, aqui a gente vai ajustar o paralelismo. Como vocês estão vendo, as medidas não estão muito fora. Essa peça, lá, os blocos, elas já vêm com um paralelo bem ajustadinho, mas nós vamos lixar essa face pra ficar mais plana, né? Pra gente fazer a traçagem do bloco e tudo mais. Então, essa diferencinha aí a gente já vai ajustando enquanto a gente tá lixando, tá? E aí, não tem segredo. É só você tentar manter todos os quatro cantos desse bloco na mesma medida, né? E também o centro. Então, sempre medindo os quatro cantos, o centro, deixando tudo na mesma medida enquanto a gente vai fazendo esse trabalho de limpeza. é interessante a gente praticar isso porque ajustar esse paralelismo ajuda muito em todo o processo e também quando você vai fazer uma faca espigada com cabo de espiga, quando você tem um bloco todo paralelo e todo em esquadro, ajuda demais na traçagem, na fixação e em tudo que você vai precisar fazer pra fixar esse cabo, tá? E também aqui nessa nossa opção, nesse nosso caso que são em talas também ajuda muito um bloco em paralelo pra gente fazer pra gente passar essa furação da faca pro bloco, né? O furo ele vai sair em paralelo certinho vai sair tudo certinho e a gente não vai ter problema com a confecção mais pra frente dos furos saírem tortos ou algo do tipo porque quando a gente apoia na furadeira a gente apoia o bloco, né? A gente passa o furo da faca pro bloco então se o bloco ele tá fora de paralelo ou se ele tá muito fora de medida a gente vai ter um problema ali na hora de colar o cabo, tá? Então é ideal que a gente pratique aí sempre essa questão de ajustar o paralelo do bloco com o tempo a gente vai fazendo isso muito mais rápido então é interessante sempre que a gente tem a oportunidade ali pra ir praticando pra fazer essa questão de ajustar os paralelos, tá? Depois de deixar o bloco em paralelo o próximo passo é deixar o bloco em esquadro com todas as suas laterais ali pra isso a gente tem que deixar o nosso flat em esquadro com a nossa mesa flat tá? Então primeiro eu faço ali um teste com o meu esquadrinho de luz deixando já o flat mais ou menos no esquadro e o próximo passo é lixar um bloco eu sempre tenho um bloco ali extra que é só pra mim fazer esse teste lixar e verificando o espaço de luz naquele bloco e ajustando a mesa mais pra cima mais pra baixo de acordo com o que eu preciso deixar no esquadro tá? E assim um detalhe interessante um ponto a se destacar é que na hora que você vai fazer conferir isso com o bloco você vai sempre usar a mesma face encostada ali na sua mesa flat você nunca vai ficar rodando esse bloco vai ser sempre a mesma face encostada na mesa flat que vai ser a face que você vai usar de referência pra ajustar ali o esquadro tá? E aonde tá tendo passagem de luz é aonde você vai ter que desencostar a mesa tá? Então se ela tá tendo uma passagem de luz na parte superior do bloco você vai empurrar a mesa mais pra trás a parte de cima o topo da mesa o rolete superior você vai empurrar mais pra trás porque a mesa ela tá inclinada ali e tá tirando demais no topo do bloco então você vai empurrar ajustando esse esquadro não tem segredo nenhum com tempinho de prática você consegue fazer isso facinho um detalhe interessante também é sempre que você for aferir o esquadro você comer aquela quininha né? só um pouquinho só tirar aquela rebarba que fica entre a face de referência que é a face que tá encostada na sua mesa flat e a face que está sendo usinada tá? Então você come ali aquela quina só pra não ter uma rebarba porque caso fique uma rebarbinha ali ela vai fazer um calço no seu esquadro e vai dar problema na aferição vai dar problema ali nesse ajuste que você tá fazendo na sua lixadeira depois disso é só passar todas as laterais do bloco ali isso vai deixar o bloco 100% em esquadro porque a máquina já está em esquadro ela vai transferir esse esquadro pro nosso bloco tá? eu uso uma lixa grão 36 RPM baixo por volta de 30 Hz aí o próximo ponto galera o próximo passo aqui é entendermos como que a gente vai utilizar esse bloco nessa faca né? ó reparem nesse detalhe aqui nós temos uma peça onde o acabamento dela é um acabamento acetinado então os riscos eles partem pro comprimento dessa peça né? no sentido de comprimento dessa peça tá? quando você coloca utiliza um bloco que os veios também estão no sentido de comprimento tá? isso traz uma harmonia pro desenho que é agradável né? você tem algo linear quando você coloca essa peça essa faca nesse bloco né? utiliza ele mais inclinado traz algo que incomoda muita gente né? que ela vem um sentido assim e depois ela parte assim ela traz uma quebra né? nesse percurso né? então ela vinha de forma mais inclinada depois passa a vir reto é algo que pra mim me agrada mas na grande maioria dos clientes isso vai incomodar porque não vai trazer uma harmonia né? no sentido dessas linhas tá? então é interessante que você sempre foque nisso Lucas e se eu tenho uma peça que ela tá cheia de nós né? ela é muito aleatório cara não tem problema aí vai ficar bem legal mas se você tem algo um bloco com veios lineares né? é interessante que você sempre mantenha o sentido do acabamento da peça tá? agora se eu tenho uma peça que ela é fosfatizada uma peça mais preta e não tem esse não tem esse detalhe não é tão aparente o alinhamento dos riscos então você pode trabalhar com ela mais inclinada e tal mas quando você tem uma peça onde você tem um acetinado e ela tem um sentido é interessante que você também trabalhe com o bloco com os veios no mesmo sentido porque tem muita gente que vai incomodar muito se você tiver algo ali muito destoante tá? então aqui nesse caso nós temos aqui um nó seria interessante utilizar mas eu quero utilizar boa parte do brancal então esse nó ele vai acabar saindo até porque ele tá bem superficial aqui ó depois que a gente lixa a gente percebe que na parte de trás aqui ele não tá né? então eu vou optar por trabalhar mais com parte do brancal dividindo mais ou menos no meio aqui o brancal no meio do meu cabo como a gente tem toda essa furação de alívio de peso é interessante que dá pra gente visualizar bem como que vai ficar esse desenho na nossa faca então a gente consegue alinhar e deixar algo bem fluido até por aqui a gente consegue alinhar e pelo interno também aí depois que a gente posiciona é só fazer a marcação do contorno aqui pessoal próximo ao ricaço eu tento deixar elas mais ou menos em paralelo as duas linhas pra fazer um raiozinho na ponta então elas estão mais ou menos ali na mesma medida e aí eu faço um pequeno raio esse raio vai dar um conforto bem legal numa pega adiantada ali onde o dedo vai pra frente do cabo é interessante tá então nós temos aí um bloco bem divididinho com a parte do brancal e uma parte mais tigrada embaixo galera uma dica muito legal pra quem não tem muita prática de trabalhar com arco de serra é com a ajuda de um esquadro fazer a marcação de todo o contorno onde essa lâmina vai correr onde a serra vai correr assim se ela sair um pouquinho do curso você já sabe que ela está saindo fora então eu faço uma risca em cima e uma risca nas laterais eu sei que eu preciso contornar deixar fazer a serra correr certinho naquela risca tá no mais pra frente aqui vocês vão ver a técnica pra reposicionar a lâmina mas a primeira dica é fazer a traçagem e aí a gente vai tirando todo o excesso que tem ali no contorno do bloco tá para quando a gente for para a lixadeira de cinta a gente não tem um excesso de madeira ali pra estar lixando né e aí a gente acaba gastando lixa demais então é melhor a gente sempre tirar esses excessos aqui na serra beleza não demora muito tempo é coisa rápida de fazer e é bom também que você vai praticando sempre de conseguir fazer o corte certinho alinhadinho galera um detalhe importante é se destacar que se você não tem muita prática ainda e não está se sentindo seguro não precisa fazer o risco tão próximo assim a linha pode fazer mais distante e você sempre tem que tomar cuidado na hora que você for prender na morsa que sempre que você for cortar a sua serra ela vai ter que estar fazendo uma cruz com relação aos mordentes tá então reparem aqui conforme ela está presa quando eu encosto a serra ali ela vai fazer uma cruz com relação aos mordentes olha lá se você faz o contrário ela prensa o bloco e quebra a serra bom pessoal esse corte aqui podemos dizer que ele vai ser praticamente um corte de treino pra na hora que a gente for dividir o bloco no meio tá então reparem aqui que eu comecei o corte de forma inclinada da mesma forma que a gente fez aqui e aqui e aqui eu já vim descendo mais eu estou pra lá da marcação não estou correndo no centro nem pra cá estou mais distante do bloco possível na marcação e aqui na parte de trás eu sigo fazendo a mesma coisa mas aqui está vendo que eu entrei bem menos o corte entrou muito menos do que aqui eu estou vindo com a serra inclinada isso me dá um pouquinho mais de precisão no corte porque eu vou ter uma área de corte maior do que se eu tivesse aqui então eu tenho uma precisão maior o macete pra ter um corte sempre alinhado sempre retinho é saber reposicionar a serra quando ela está saindo fora então por exemplo quando a gente está cortando aqui e tanto essa ponta aqui tanto esse lado do corte quanto o outro de trás eles estão indo para o mesmo lado mas saindo para fora então por exemplo tanto aqui quanto aqui os cortes estão indo juntos as duas pontas estão indo juntos para o lado direito o corte está saindo do risco para fora do lado direito nós vamos continuar cortando da forma que nós estamos cortando só que nós vamos inclinar o arco de serra dessa forma aqui se o nosso corte está indo para o lado direito a gente inclina o arco inclina assim ele inteiro para o lado direito isso vai jogar o corte para o lado esquerdo quando a gente quer levar ambos os lados para o mesmo local a gente inclina o arco dessa forma assim lateralmente então no caso se ela está indo para o lado direito a gente inclina ele para o lado direito que vai jogar para o lado esquerdo se ele está indo para o lado esquerdo a gente inclina para o lado esquerdo que vai jogar para o lado direito agora se apenas um lado aqui está fugindo para fora da nossa marcação por exemplo se só aqui estivesse indo para fora do nosso risco a gente ia inclinar de forma diferente a gente ia parar de cortar pegando toda essa área a gente ia inclinar ele mais aqui onde a gente quer que ele pegue a posição e a gente vai rodar o arco assim vai forçar ele um pouquinho mais e aqui a gente vai forçar para o lado que a gente quer mesmo então por exemplo se ele estivesse saindo para o lado direito em vez da gente inclinar daquela forma aqui assim a gente vai inclinar ele aqui fazendo uma leve torção nele puxando ele para o lado que a gente quer então se ele estivesse saindo para o lado direito a gente faz uma leve torção e puxa para o lado esquerdo depois que a gente acerta esse nosso lado aqui se o outro tiver certinho a gente só mantém o corte e aí a gente segue cortando alinhadinho os dois lados sempre prestando atenção corta um pouquinho o óleo corta um pouquinho o óleo para não ter nenhum tipo de dor de cabeça dele fugir fora daí depois da gente cortar todos esses excessos do bloco o próximo passo não tem muito segredo é na lixadeira de cinta ela já está em esquadro a gente já deixou na esquadro a gente vai lixar todo o contorno do bloco ali deixando próximo ao risco não precisa sumir com o risco a gente vai deixar só próximo o mais próximo possível mas a gente não vai apagar esse risco não vai lixar até chegar ali no final a gente vai deixar todo o risco aparecendo ainda então vai com calma uma lixa grão 36 o RPM da lixadeira abaixo trabalhando com o inversor de frequência eu trabalho sempre abaixo da metade da potência máxima do inversor sem pressa com calma até lixar todo o contorno é importante também que você sempre vá verificando aqui o nosso raio porque ele não pode encostar não pode ultrapassar o nosso desbaste tem que ficar ali certinho principalmente com relação a essa quininha aqui tá vendo ele tem que ficar saindo bem na quina ele não pode ultrapassar a nossa linha de desbaste lá em cima o próximo passo é cortar o excesso na espessura desse nosso bloco a gente vai tirar nesse caso aqui o lado que tem menos cor menos branca eu vou tirar uma fatia de aproximadamente 8 milímetros de 8 a 9 milímetros que é pra gente ficar com um bloquinho ali de aproximadamente 20 milímetros de espessura que aí a gente depois vai dividir e fazer um par de talas ali com 10 milímetros cada tala vai ficar menos é claro que além da espessura da serra depois vai ter o ajuste e tudo mais mas as medidas vão ser mais ou menos essas e o que eu costumo fazer é o seguinte eu faço a marcação ali com o meu paquímetro traçador e depois pra ficar mais visível eu entro pode ser com uma caneta ponta fina aqueles canetão de ponta bem fininha mesmo ou um lápis e entro dentro daquela canaletinha ali e só dou um reforço nessa traçagem pra ficar mais fácil de visualizar na hora que a gente tá cortando e manter bem alinhadinho essa primeira tala que a gente vai tirar não jogue fora guarda ela que você depois você acerta a silhueta dela lixa certinho o contorno e você vai ter ali um molde de um cabo então é bem interessante também que você vai fazendo os moldes dos seus cabos ali né conforme você vai produzindo beleza e é claro que o corte dessa tala também já é mais um mais uma experiência ali né mais um teste que você vai fazendo pra depois dividir as talas bem certinho caso você não sinta pô Lucas eu não consigo cortar certinho no centro não tenho essa segurança ainda né não consigo cortar bem alinhadinho em vez de você retirar essa tala esse excesso aí né esses esses 8 milímetros aproximadamente de excesso que a gente tem aí em vez de você fazer esse corte pula essa parte desse processo que a gente tá fazendo né de cortar esse excesso tá e vai direto pra parte de da finalização ali do bloco pra acertar o paralelismo lá na frente eu vou avisar pra vocês tá caso você não tenha segurança passa pra aquela parte mais lá pra frente eu vou avisar você que parte que é tá mas é interessante que você sempre tire esse excesso que você vai economizar muita lixa na lixadeira de cinta tá e você não perde quase nada de tempo ali é uma coisa muito rápida mesmo de se fazer e após ter feito o corte a gente vai acertar né tirar toda aquela irregularidade que fica da serra vou deixar o mais plano possível e já vamos acertando novamente o paralelo dessa peça tá a gente sempre vai ali conforme a gente vai lixando vai conferindo com calma né e deixando o mais próximo possível mas a gente vai deixar esse paralelismo perfeito mesmo lá na nossa pedra de base que a gente viu na nossa aula 3 de equipamentos para fazer esse processo nós vamos utilizar uma lixa d'água tá pode ser uma lixa grão 220 ou grão 120 uma grão 120 vai durar mais vai dar para você fazer mais peças uma grão 220 nem tanto nesse caso estou usando uma grão 220 recomendo uma 120 beleza ou 140 né depende do que você achar lixa d'água tá é não tem muito segredo para fazer esse processo a gente vai lixar o bloco tá então deixar ele bem plano utilizando a nossa pedra de base ali o nosso granito e para isso a gente vai pegar o nosso bloquinho a nossa tala na verdade ainda está em bloco e a gente vai na face que a gente não serrou a face que a gente lixou na deixadeira de cinta antes a gente vai pegar e vai passar um canetão ali vermelho ou qualquer outra cor mas só para a gente pintar toda aquela face a gente tem uma referência a gente vai lixar essa face até limpar todo esse canetão até não ficar nenhum ponto vermelho sempre segurando de forma o mais plana possível encostando de forma bem uniforme ali na nossa pedra olha aí eu vou dar uma passada para vocês verem vejam só ele já tirou mas ele tirou mais no centro do que nas extremidades está vendo então a gente vai lixando ele ali com movimentos circulares movimentos mais retos sempre rodando o bloco na mão também você lixa um pouco com o bloco em uma posição um pouco na outra posição para você não ter um movimento muito repetitivo uma pressão muito contínua de um lado só e consequentemente fazer uma usinagem torta digamos assim desalinhar todo o bloco a gente vai lixando até tirar todas essas partinhas vermelhas aí com os nossos patrocinadores vocês encontram o que é de melhor em insumos e maquinários para a cutelaria Manchester Aços lá vocês vão encontrar aços para a cutelaria como 5160 1070 1080 15n20 ou inox 420 eles tem uma variedade muito grande de largura comprimento e espessura o estoque deles é imenso e eles também vendem pelo mercado livre o whatsapp está aí na tela é só chamar o Vinicius gavião madeiras blocos e talas para a cutelaria de madeiras nobres resinas ou até mesmo híbridos de resina com madeira todos cortados dimensionados pensados para o coteleiro de forma que não haja excesso de desperdício peças secadas e seladas para que tenha uma maior durabilidade no estoque vem para gavião aqui pica pau em torto bico guajuvira equipamentos uma empresa especializada na produção e fabricação de máquinas para nós coteleiros tem em seu catálogo diversas máquinas como por exemplo lixadeiras de cinta profissionais lixadeiras de cinta compactas guias de lima fornos de temperatura controlada tanques de fosfatização e também tem a novidade da guajuvira que é a retífica compacta uma retífica pensada para nós coteleiros Tony West Couros no site www.tonioestcouros.com vocês encontram diversos insumos para confeccionar suas bainhas como por exemplo clipes metálicos uma variedade imensa de tipos de couros cordões encerados tintas e ceras agulhas ferramentas variadas ferragens e tudo o que você precisa para a confecção de uma bela bainha eles atendem pelo site e também pelo whatsapp que está aí na telinha agora nós não vamos mais lixar aquele lado aquele lado ele não vai mais voltar para a lixa vamos trabalhar apenas com o outro lado que a gente não lixou ainda vamos fazer o mesmo processo pintar com canetão e já lixar mais um pouquinho um detalhe importante que eu faço antes de começar a lixar é já tirar as medidas porque as vezes ela está um pouquinho mais o bloco ali a nossa tala digamos assim está um pouquinho mais grossa de um lado do que do outro então eu já tiro as medidas de todas as laterais não só do centro mas das laterais como vocês podem ver ele está com uma medida bem diferente e na parte que está maior eu faço um pontinho ali com o lápis que eu sei que ali eu tenho que fazer mais pressão enquanto eu estou lixando e aí naquele ponto eu sempre vou fazendo mais pressão lixando mais naquela lateral e focando nisso e aí eu vou lixando e ajustando sempre tirando mais do lado que eu quero e aí eu vou sempre medindo até ficar com toda onde bater o paquim vai dar a mesma medida é um serviço que demora um pouquinho não é exatamente rápido você vai demorar por volta de uns 10 a 15 minutos para fazer esse ajuste todo caso você tenha segurança você pode já tirar um excesso na lixadeira de cinta dessa segunda face sem ser a primeira face que a gente já tocou já lixou na pedra a segunda face a ser lixada se você tiver segurança você pode ir lá e tirar o excesso na lixadeira de cinta e depois vir para a pedra mas caso não tenha segurança pode vir na pedra aqui direto não tem problema nenhum essa é uma técnica que vai te ajudar muito a trabalhar com diversos materiais onde você precisa dele bem plano alguns materiais quando você vai lixar na lixadeira de cinta por conta do calor ele pode vir a empenar alguns materiais importados alguns materiais de chifre de alguns animais tem esse tipo de problema então com essa forma de trabalho você não vai ter nenhum tipo de problema a peça vai sair 100% plano é claro que com um pouquinho de cuidado e de paciência agora que nós temos certeza que esse bloco está 100% em paralelo nós vamos prender ele com a ajuda de um grampo tipo C na nossa faca deixando o grampo sempre distante dos furos aqui como vocês podem ver está vendo ele está entre os dois furos e é claro que prestando muita atenção aqui na altura desse bloco que ele está com relação ao nosso desbaste com relação a essa quininha ele tem que estar bem certinho na quina não pode estar nem para frente nem para trás e como vocês podem ver como o bloco ficou 100% plano ele encosta totalmente na nossa faca não tem nadinha de espaço de luz nada só com um grampo ali ele já está 100% encostado na nossa faca isso é o resultado do trabalho que a gente teve ali no bloco a gente tem uma peça 100% plana 100% ajustada daí na sequência nós vamos para a nossa furadeira eu costumo trabalhar com o cantinho da mesa aí eu consigo encostar a faca o bloco com mais tranquilidade com o grampo sempre para fora da mesa isso auxilia bastante porque o grampo também dá uma segurança encostando na mesa e você consegue uma fixação melhor é importante que você tome cuidado enquanto você está furando para que o bloco fique 100% encostado na mesa ele não fique inclinado então você fura um pouquinho desce repara para ver se ele está 100% encostado porque se o bloco ele estiver inclinado se você fazer uma pressãozinha na mão ali e ele inclinar o furo vai sair torto então quando a gente dividir esse bloco no meio para fazer os dois pares de tala os furos vão ficar desencontrados e aí por consequência a gente vai ter um probleminha na hora da fixação se a gente tiver cuidado na hora da furação aqui deixar o bloco 100% encostado na mesa a gente não vai ter nenhum tipo de problema depois mais para frente mas temos que tomar cuidado reparem aí que eu encosto bem o bloco apoio bem desço subo um pouquinho né e já depois atravesso tudo de uma vez o próximo passo é já fazer os escariados no furo você pode usar um escariador ou uma broca de diâmetro um pouco maior que é basicamente o escariar é basicamente fazer o diâmetro desse furo ficar maior naquela boca ali tá isso vai ajudar muito no bolsão de cola ele vai somar esse escariado com o escariado da faca que vai ficar um bolsão de cola ali na fixação o próximo passo agora é dividir o nosso bloco ali que está com aproximadamente dois centímetros dividir ele no meio o processo é basicamente o mesmo da do nosso da outra parte lá onde a gente dividiu uma fatia é praticamente o mesmo processo a gente vai dividir esse bloco no meio e depois a gente vai lixar ali para tirar aquelas irregularidades que vai ficar da serra é é interessante que você agora você não precisa se preocupar tanto em fazer um paralelo nas talas você só vai deixar na mesma medida as duas talas e você não vai lixar as partes onde a gente já trabalhou as partes que vão ficar para fora a gente não vai mexer nelas e vejam só que interessante como quando a gente faz dessa forma quando a gente trabalha dessa forma essa parte que a gente serra vai ser as partes que vão ficar para fora e olha que interessante como elas vão ficar simétricas quando a gente faz esse esquema de dividir fazer a furação e depois cortar no meio e jogar o centro desse bloco para fora nas talas a gente tem uma simetria muito legal de ambas as partes da faca então quando a gente olha de um lado vai ficar bem parecida a tala do outro lado e nessa parte aqui galera não tem segredo nenhum nós vamos lixar a face apenas para tirar as irregularidades mas temos que tomar cuidado ali deixando sempre as mesmas medidas ambas as talas tem que terminar sair da lixadeira com as mesmas medidas a mesma espessura isso é crucial para o nosso próximo processo o próximo passo é fazer a marcação do desbaste que a gente vai fazer ali no frontal do cabo eu faço com entre 6 milímetros e 3 milímetros depende do projeto faço ali com o meu plaquímetro traçador mesmo e é só um contorno do frontal coloco dois pinos ali para segurar na posição e aí vai ficar aquela marquinha ali eu vou usinar fazer uma usinagem inclinada até chegar ali usando ali o cantinho da lixadeira de cinta como vocês estão vendo aí no detalhe um ponto interessante a se destacar um ponto importante que você tem que prestar atenção caso as duas faças não estejam encostadas não estejam na mesma medida você tem que ajustar essa medida antes de fazer a marcação porque senão vai dar diferença quando você faz o ajuste quando você faz a usinagem ali então você faz o ajuste do frontal lixa ali o frontal com uma lixa 220 só para tirar aquela diferencinha que as vezes fica bem pouquinha coisa depois você faz a marcação e vem para esse processo aqui reparem que eu estou sempre usinando de pouquinho eu estou usando uma lixa grão 36 mas caso você não sinta segurança pode usar uma lixa grão sem que vai tirar menos e eu vou usinando e tomando bastante cuidado olhando eu tenho que chegar naquela minha linha de lá de cima que eu fiz aquela traçagem e eu não posso ultrapassar o lado que eu estou fazendo como a gente está com dois pares de talas eu não posso essa usinagem comer demais até chegar do outro lado como vocês podem ver no detalhe é mais ou menos um milímetro e meio dois milímetros antes de chegar no meio da peça a gente vai com cuidado ali usinando e faz isso de ambos os lados ok do nosso lado direito e do lado esquerdo esse lado é importante você sempre tomar cuidado para fazer no lado que vai ficar para fora senão você vai matar as suas talas então sempre tome cuidado para não fazer do lado escariado porque o lado que a gente faz o escariado do furo é o lado que vai ficar para dentro por isso que a gente até faz o escariado antes de cortar antes de dividir as talas porque ele já vai servir como uma marcação para a gente não correr o risco de matar essa peça de GT1 então a gente sempre vai usinando com cuidado aqui e prestando atenção na simetria ambos os lados devem ficar iguais exatamente iguais eu começo com uma lixa grão 36 ou com uma lixa grão 100 e depois eu passo para uma lixa grão 220 só para dar aquela limpezinha e ficar mais fácil na hora do acabamento manual ficar mais rápido no acabamento manual nós já partimos de uma lixa 500 que a gente já lixou com uma lixa 220 na lixadeira de cinta e eu começo com esse movimento como se eu estivesse fazendo um movimento de engraxate como se eu estivesse engraxando as nossas talas isso daí é mais para quebrar as quininhas daquela transição que vai ter de um grau para o outro no caso o grau que a gente fez a usinagem para aquela parte que vai estar plana então a gente quebra aquela quina fazendo uma transição mais raiada depois disso venho lixando de forma convencional aquele ângulo aquele grau que a gente fez aquela usinagem até tirar qualquer tipo de irregularidade depois tirei todas as irregularidades com a lixa 500 que tem ficado da lixadeira de cinta eu venho para a minha lixa 1500 ou 1200 tá e aí eu vou e dou aquele polimentinho com essa lixa d'água bem mais fina tem gente que vai até 2000 mas não gosto não costumo parar por volta da 1200 beleza depois disso o próximo passo é fazer o polimento eu uso uma roda de pano convencional de algodão não acho interessante a de jeans porque a de jeans ela tira ela costuma escavar a madeira então eu acho interessante mais interessante a de algodão ok com uma pasta amarela ou pasta branca ok se você usar uma pasta muito escura ela pode escavar porque as pastas escuras tendem a ser mais abrasivas então pode escavar a madeira sem contar que provavelmente vai manchar a madeira caso seja uma madeira mais clara então recomendo pasta branca ou a pasta amarela essa pasta amarela é para resinas plásticos acrílicos enfim eu particularmente gosto mais da amarela e o resultado é esse daí como vocês estão vendo ele está todo certinho está ao topo ele está na mesma medida bem polidinho sem marcas daí o próximo passo já é a colagem mas antes de fazer a colagem em si nós temos que preparar todo o material para isso e o primeiro passo é marcar ali com o auxílio de alguns pinos na tala a gente meio que só encaixa ele na faca e faz a marcação da delimitação da onde que vai ficar a faca bem certinho depois que a gente faz essa marcação a gente vai com a nossa esmerilhadeira com o disco de corte e fazemos alguns cortinhos na tala nada profundo demais para não danificar não correr o risco de quando a gente for lixar essas talas aparecer esse corte mas também nada muito raso tem que ser alguns cortes ali com profundidade mediana entre dois milímetros mais ou menos eu acho que já está interessante é interessante também que você faça eles bem aleatórios é interessante que faça próximo também ao risco que a gente fez aquela marcação e faça ele meio inclinadinho não faça reto faz meio inclinadinho porque aí a cola vai ter uma ancoragem muito melhor como essa nossa faca ela já tem toda essa furação de alívio de peso a gente não vai fazer nenhum tipo de usinagem de pré-usinagem ou fazer alguns cortinhos ou alguma coisa assim não a gente não vai fazer nada disso no chassi da faca porque ela já tem aqueles furos e esses furos já vai passar a cola de um lado para o outro e vai fazer uma ancoragem bem legal o próximo passo é preparar os nossos pinos então não tem muito segredo mas vamos somar a medida da espessura da faca mais a medida das talas e a gente já vai ter o comprimento do nosso pino eu costumo cortar ali mais ou menos uns 2 milímetros a mais ok a gente vai cortar os 3 pinos depois disso na lixadeira de cinta vamos tirar ali quebrar só o cantinho das pontas dos pinos para ficar mais fácil de entrar não ter nenhum tipo de rebarba e daí nós vamos fazer alguns sucos nós vamos entrar ali no cantinho da lixa e vamos fazer alguns pequenos cortinhos nesse pino de forma bem aleatória faz um pouquinho de um lado depois vira o pino faz um pouquinho do outro para fazer ali pontos onde a cola se acumule e com isso nós temos uma fixação muito melhor desse pino nessa faca dessa forma sim você consegue com que a somatória do bolsão de cola que vai ter no escariado do interno das talas mais esses cortinhos ali dê uma coragem mecânica incrível para esses pinos então com certeza eles não vão sair daí para fazer a colagem é importante que tudo que você vai usar esteja à mão porque depois que você faz a mistura da cola se você precisar ficar procurando coisa ficar atrás de coisa pode ser que a cola seque e você se enrole todo então é interessante que tudo esteja à mão ok faça uma limpeza bem feita com thinner em toda a parte do cabo onde vai ser colada a faca então limpe com muito cuidado não deixe nenhum tipo de excesso resíduo de óleo nessa parte da empunhadura porque qualquer tipo de resíduo ou excesso de óleo vai atrapalhar na fixação vai atrapalhar na colagem também é importante que as talas não tenham passado por óleo nessas talas elas não tenham nenhum tipo de resquício de óleo também por isso que vocês viram que na hora que eu vou fazer o polimento do frontal ali eu não passo nenhum tipo de óleo antes eu só faço apenas o polimento que também essa tala embebida de óleo ali onde ela vai ter o contato com a tala pode ser que dê algum tipo de problema na fixação ok depois de fazer toda a limpeza da peça o próximo passo já é fazer a mistura da cola eu faço para esse tamanho de faca que a gente está trabalhando com essas furações e tudo mais aproximadamente 8 gramas de cola ok aí deu um pouquinho mais deu mais ou menos 8 gramas e meia mas é mais ou menos 4 gramas de resina e 4 gramas de catalisador ok eu faço nessa superfície nessa tampinha mas também costumo utilizar muito copinho de café e utilizo um palitinho de sorvete para fazer a mistura então o importante que você faça a mistura bem homogênea ok misture bem mesmo não pode ficar assim resina sem catalisador não pode ter nenhum pontinho onde não esteja bem misturado depois de você misturar bem eu passo na tala primeiro e aí eu passo nos pinos vou passando ali nos pinos para entrar bem nos cortinhos e já encaixo os 3 pinos na primeira tala reparem aqui como fica um bolsão de cola onde a gente fez aquele escariado ele vai se somar junto com o escariado da lâmina também vai ficar um bolsão de cola bem legal ali onde vai dar uma fixação show para essa cola ok depois de eu passar aqui nessa tala eu já encosto a faca ali já encosta lá na faca primeiro eu passo a cola na outra tala e já na sequência eu preencho com o que sobrou de cola os buraquinhos que ficou ali os furos que ficam do chassi da nossa faca ok então todos aqueles furos ali eu preencho tudo de cola com muito cuidado para ficar bem uniforme passo um pouquinho nos pinos ali também depois é só encostar a tala ali pressionar e tomar cuidado para os pinos não ficarem ou para fora de mais de um lado ou para dentro de mais do outro entendeu o pino ele tem que estar saindo nas duas pontas ali ele não pode estar deslocado às vezes a gente não presta atenção e o pino fica muito para fora de um lado e do outro do outro lado ele fica muito para dentro o pino ele tem que estar saindo nas duas pontas e para fazer a limpeza nós vamos usar um pedacinho de algodão embebido com tiner e a gente vai limpar o excesso da cola que tem ali no frontal que tem ali na transição do cabo para a faca ok limpe bem tire bem aquele excesso porque faca com marca de cola ali é terrível muito colecionador presta muita atenção nisso então preste muito cuidado ali ok limpe com cuidado depois também toma cuidado para não ficar com marca de dedo na lâmina tem gente que costuma passar uma fita eu não gosto porque as vezes fica quando você vai limpando ali fica a marca de cola na transição da lâmina para a fita então eu não gosto gosto de fazer dessa forma limpe com muito cuidado com o algodão devagar ok assim que você viu que está tudo bem limpinho não parece que tem mais nada aí você passa uma escovinha de dente ali ó tá vendo eu uso uma escova de dente de cerda macia e passo para ter certeza absoluta de que não tem cola que não tem nenhum resquício de cola ali ok faça isso com muito cuidado com calma e vá limpando depois que você fez esse processo e você tem certeza que já não tem mais cola ali eu costumo fazer o seguinte eu passo um pouquinho de WD no algodão limpei a lâmina toda também tenho certeza que a lâmina inteira está limpa então eu passo um pouquinho de WD40 em um algodão e passo devagarzinho na lâmina ali só para ter certeza que caso tenha se ficou ali algum resquício de cola o WD ele vai vai limpar ou vai impedir que ela se que ela grude ali na lâmina ok então passa ali com cuidado o WD em toda a lâmina e aí é só esperar secar como vocês podem ver aqui os cantinhos estão bem limpos mesmo alguma manchinha que tem ali é o WD não é cola é só esperar secar eu costumo deixar ela apoiadinha recomendo que deixe ela apoiada assim na parede com a ponta para cima coloquei mais grampos ali dois já eram o suficiente mas eu coloquei mais grampos só para garantir quanto mais melhor bom pessoal é isso daí essa foi a aula de hoje espero que vocês tenham gostado não percam na semana que vem a gente vai dar continuação a essa faca a gente vou ensinar para vocês a técnica de lixar o cabo tudo certinho ative o sininho e fica de olho toda sexta-feira espero que vocês tenham gostado se quiser dar uma força o nosso código pix é canal oficinando arroba gmail.com temos também grupos grupo no facebook e grupo no telegram os links estão na descrição beleza então é isso daí espero que todos tenham gostado não esquece de se inscrever compartilhar e fiquem com Deus um forte abraço